Pampam, pam, pam, pananá, nananá, nananá Salve rapaziada, aqui é Arrasuke com Desde o Atari e o jogo Jurassic World Eu estou aqui em Jurassic World, né? Pra mostrar aí pra vocês, é uma série dentro da série Que são personagens, que são na verdade um... estereggs, vamos dizer assim Que são personagens interessantes Eu vou mostrar um hoje pra vocês e vou explicar por que que ele tá aqui, tá ligado? Vamos lá. Quando a gente termina o jogo, ou quando a gente termina a parte do Lost World, a gente desbloqueia aqui o DJ Master Frank. DJ Master Frank, ele tem alguns poderes, como acessar o painel do engenho, ele pode usar o scanner pra achar o objeto, legos úteis e ele pode atirar em alvos, né? Beleza, ele custa 250 mil, aí você fala, pô, mas... Cara, como assim, né? Esse cara custa tão caro? Quem é esse personagem? Vamos comprar aqui. Na verdade, esse aqui, esse carinha que tá aqui, esse bonezinho, vamos ver um lugar aqui. Aqui tá melhor, ó. Ele tem um scanner e tal. E ele tem um rolo de filme, tá vendo que ele tem um rolo de filme aqui na cintura, né? Esse cara, na verdade, ele é o Frank Marshall. O DJ... Como é que eles falam aqui? DJ Master Frank é um pseudônimo pra o produtor do filme. Ele é o produtor de Lost World. Ele é o produtor do filme e ele é um produtor muito conhecido. Ele é produtor de vários filmes, como Indiana Jones e Arca Perdida, De Volta para o Futuro, Sexto Sentido. É realmente um figurão aí, um produtor muito conhecido em Hollywood. Aí o jogo quis homenagear esse personagem e tá aí. O DJ Master Frank. Procura aí no internet Movie Database ou no Google mesmo por Frank Marshall e você vai descobrir aí... Obrigado por me interromper. E você vai descobrir aí toda a cinematografia desse cara, né? E por que que ele é tão especial? Por que que ele mereceu estar aqui como um dos personagens? Beleza? Fora aqui, o personagem é muito legal. Ele atira ali filminhos, ó. Cadê? Deixa eu atirar em alguém. Olha aí. Ele pode usar o scanner e tal. Ele é um personagem bem completo. Que foi muito bem homenageado. Como o seu pseudônimo de DJ Master Frank, beleza? Essa foi aí a minissérie de personagens épicos do Jurassic World. No próximo eu mostro aí pra vocês outros personagens e explico o porquê que eles estão aqui. Valeu, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje do Exo do Atari. Fica ligeiro, pois voltaremos a qualquer momento com mais. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí